É, haha, vai dar que falar essa marimba Este é o novo Afro House do Gueto, mistura de Semba É, é mais de Angola, MC Tata que se foi e volta É, é, e essa marimba não dá pra bailar sozinho Tem que ter família pra aguentar o barulho Chama Jota e João, chama Tatiha Maria Chama Tia Ana, chama Tia Mena Chegou a Maria Chama, chamou, chamou, chamou Agora tá bom, vou tentar com pau, com pau, com pau Vou tentar com pau, com pau, com pau Vou tentar com esse sonho, vou tentar com esse sonho Essa marimba Volidade, é, é, essa Essa marimba É da boa, é da boa, é da boa, boa marimba É da boa, é da boa, é da boa, é da boa, boa marimba É da boa, boa marimba É da boa, boa marimba É da boa, é da boa, é da boa É tá boa, cheque, cheque Vinegaram na Cibora É da lança casa, saca, 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 saca Brincadeira, tenhora Que bote, bote Caiu, bote se sacote, saque, sa', sacote Paque, sa', sacote É que, pra aqui, brra, RRRRRR Bote dá com pa, pa, bote dá com pa, pa, bote dá com esse toque Essa marimba é da boa, é da boa, é da marimba, boa marimba É da boa, é da boa, é da boa, ué, boa marimba Votê tá com esse pau, votê, 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 votê Votê tá com essa marimba, uxa, uxa, só tem Tipo quando mata um cobra, lê mostra, solta o pau Él matas, solta o pau, lê mostra, solta o pau Luleta quente, todo toque, é, é só Essa dança, não dá pra bailar, você é sozinho, senão Vão te agradir na família, tá te amar E a Maria, o Tio João tá e a Mara Vai chamar a família dele Eu é, eu é, eu é, eu é Tio João entra já Vou tentar com o outro toque Ei, quem é? Tio João entra Tio João entra só Vou tentar com o outro toque Não Eu tô ainda sozinho A família ainda não chegou Essa marimba não dá pra dançar sozinho, amigo Não se vê, tá limpo, vamos tentar com o pau Você tá limpa É tá boa É tá boa É tá boa Boa Marimba Essa marimba É tá boa É tá boa É tá Marimba Boa Marimba É tá boa É tá boa É tá boa Boa Marimba É tá boa 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 Boa Marimba É tá boa Você tá com o outro toque É tá boa É tá boa Boa Marimba É tá boa É tá boa É tá boa É tá boa Boa Mariba Suta Boa Suta Boa Suta Boa Suta Boa Tchau, Nelly Tchau, Nelly Suta Boa Essa Mariba É tá boa É tá boa É boa, boa, mãee, é boa, é boa e boa, é 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 boa, Tá sim, tá sim Tá agressivo Tchau Tchau Tchau